Muita gente que joga Blocks Fruits, às vezes não tem condição aí de pegar uma Game Pass, de pagar um Robuxzinho pra comprar uma fruta, então hoje eu vou te ensinar a como conseguir Robux, na verdade como você conseguir Game Pass e como conseguir frutas de graça aqui no Blocks Fruits. Então vamos embora porque hoje meu parceiro, hoje eu tenho uma coisa muito importante pra trazer pra vocês, algo que, mano, assim, se eu revelar pra vocês o segredo, mano, o negócio vai ser louco, tá ligado? O negócio vai ser birulhei, eu já tô ficando até biruto aqui, porque mano, o segredo que eu vou contar pra vocês vai, mano, bugar o rolê, tá ligado? Vai bugar o rolê porque você finalmente vai ter a Game Pass, vai ter suas frutas totalmente de graça, sim, sem pagar nada, exatamente. E o segredo, meu parceiro, você não vai acreditar quando eu contar pra você como você vai conseguir dessa forma, basicamente, né, conseguir a sua Game Pass, conseguir sua fruta, porque tem como você pegar a fruta normalzinha, pá, gira lá a roletinha e tal, mas mano, quando você tem a fruta com Robux, você consegue vir aqui, ó, por exemplo, aqui em loja, você vem aqui, ó, ah, eu cansei de ter a pão ali, eu quero a Doug, tu vem aqui, bau. Então, hoje, mano, eu vou tá ensinando pra vocês o método de como você vai tá conseguindo essas frutas, como você vai tá conseguindo, é, as Game Pass, porque, mano, é um segredo, é um segredo mais doido demais, só que, peraí, deixa eu girar uma frutinha aqui pra ver o que vem, porque esse segredo, mano, quando vocês descobrirem realmente como que é, vocês não vão acreditar, mano, não vão, dá pra gente armazenar aquilo, não, vou jogar no chão, falhou, mas, mano, hoje, é, finalmente, você vai conseguir, né, ter sua Game Pass de graça, tá, sem pagar um real, e você também vai conseguir a sua fruta aqui no Blocks Fruits, tá, ah, mano, peguei de volta aqui, não, não quero isso aqui, não, mas, ó, eu tenho que, mano, preste bem atenção, já deixe seu like, e, mano, o negócio é o seguinte, chegou o grande momento de eu, realmente, é, contar pra vocês como você vai conseguir isso, já deixou o like, já comentou, porque, cara, essa tática, ela é um segredo que só eu sei, mas ninguém sabe descobrir exatamente como você consegue pegar a sua Game Pass, Ai, eu não consigo mais, Primeiro de Abril, não tem como, não tem como, você tem que pagar, eu queria que fosse verdade, na verdade, até tem, né, se você ficar fazendo troca aqui com alguém que tenha dinheiro, né, mas você tem que ver se a pessoa quer trocar, mas, gente, infelizmente, não, essa é uma pegadinha de Primeiro de Abril, né, eu queria enganar um pouquinho vocês, né, mano, eu queria, na verdade, fazer um vídeo, e falar, nossa, o canal acabou, fim do canal e tal, mas todo ano é a mesma coisa, então, mano, pegadinha de Primeiro de Abril, manda esse vídeo pro amigo, fala, ó, descobri, porque daí você também tá enganando ele, né, não deixa, mano, por que que tem uma rachadura aqui do nada? Oxi, mano, eu nunca tinha percebido isso aqui, peraí, será que ele dá pra gente ir lá pra baixo? Ô, oxi, eu não sabia disso aqui não, mano, que doideira, rapaz, que doideira, mano, sabia que tinha, ó, nossa, mas, mano, trola seu amigo também, manda esse vídeo pra ele, fala assim, nossa, descobri como é que pega a Game Pass de graça aqui, mano, ó, se liga, Joãozinho ensinou, mas, na verdade, é tudo, tipo, uma pequena grande trollagem, tá brincadeirinha de Primeiro de Abril, a gente tem que fazer, mas, mano, pra esse vídeo não ser exatamente uma grande trollagem, hoje eu vou mostrar pra vocês alguns spoilers, algumas coisas que a gente recebeu sobre a nova atualização, tá, isso aqui é verdade, isso aqui não é mentira, tá, então, não, isso aqui já não faz parte mais de uma brincadeira de Primeiro de Abril, então, mano, pra gente poder ver exatamente isso, a gente precisa ir lá pro Twitter do Mago, e o Mago, quando eu tô falando, é uma brincadeira referindo aí ao Ripindra, né, mas, cês tá ligado, bom, o negócio é o seguinte, ele postou essa aqui que vocês estão vendo aqui, atrás da minha câmera, cês não tão vendo, mas tem uma traduçãozinha, onde ele colocou ali, Blocks Fruits no Baixidores, onde a gente tem duas imagens aqui, tá, muito interessantes, aonde a gente pode ver duas coisas, uma, que é tipo uma espécie de um negócio verde aí, que cara, isso daqui, quando automaticamente eu penso nisso, já me vem automaticamente na cabeça, Dark Blade, cara, pra mim, não faz mais sentido do que ser isso, né, porque, se a gente for dar uma olhadinha aqui, de pilantra, uma olhadinha assim, sagaz, rapidinho, né, a Dark Blade aqui, vou até ativar o, o coisa dela, né, nossa senhora, vamos, vamos jogar ela aqui, ó, esse ataque é assim, ela tá branco, porque eu tô com a Dark Blade branco, né, mas quando eu jogo, no caso, eu acho que seria esse ataque aqui, tá vendo, e, se realmente for da maneira, o qual nós estamos pensando, mano, isso aqui tá bem mais sensacional, de bonito, de maravilhindo, tá, eu só ainda não sei exatamente o que é isso daqui, tem até gente que falou aqui, que seria, Gear 4, não sei se seria exatamente isso aqui, mas, né, mano, a gente tem aqui, spoiler, né, de duas, é, de uma, pelo menos uma espada, eu acredito que seja, mano, aquela habilidade, ó, que sai da nossa espada, tá bem aqui, tipo, isso daqui seria como se fosse o rastro, e ele também, né, postou, ó, tem até o pessoal aqui, tipo, falando e tal, e ele também postou isso daqui, que isso daqui, pra mim, é o mais interessante, né, ele postou, é, essa print com a seguinte legenda, é, retrabalho de fruta, retrabalho de estilo de luta, corrida V4, e mapa refeito, adivinha o que está faltando, isso mesmo, espada, o esquadrão Box Fruits, que isso daqui, tipo, VFX, tipo, é, 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 os, os criadores, os designers, tá, etc, está enlouquecendo, retrabalhando todas essas armas, para a próxima atualização, cada espada única, aparecerá 10 barra 10, o próximo trailer, vai ser insano, então, basicamente, aqui ele postou, né, é, algumas, né, algumas, algumas coisas, onde a gente pode ver aqui, ó, pipe, né, onde eles estão, tipo assim, cada dia, eles estão trabalhando em uma, né, espada, aqui a gente pode ver, que é o pipe, aqui a gente vê que é a Graft Cane, aí aqui a Midnight, Midnight Blade, que é aquela espada que a gente pega no barco assombrado, aqui a Dual Katana, né, aqui a gente tem o Spike Trident, aqui a gente tem a Triple Katana, né, que tipo, essas daqui são, né, aquelas mais normais, e a gente tem aqui a Cyber, a Bizento, a Wando, V, pera, Wando, pera, Wando V2? Vazou, vazou, e aqui a gente tem outra que ele censurou um pouquinho melhor, aqui a gente não dá pra ver, né, aqui é a Coco, provavelmente, a Rengoku, Soul Cane, Triple True Katana, e tem outras aqui, então basicamente, né, o pessoal aqui vai, ó, basicamente aqui um cara falou, pipe, que foi o que eu falei, Gravity Cane, Midnight Blade, e, mano, isso aqui pra mim acho que é Cursed Dual Katana, tá, Spike Trident, Triple Katana, Saber, Bizento, V1, Ah, Andy V2, ah, tá, eu que li errado, opa, aí aqui não dá pra ver, esse aqui também ele não sabe qual que é, Coco, também não sabe qual que é, Rengoku, Soul Cane, e Triple Katana, então basicamente aí a gente já sabe, né, que as frutas e as espadas, elas estão sendo retrabalhadas, né, ele na verdade aqui, as frutas já foram, os estilos de luta já foram, a corrida já foi, o mapa já foi, só está faltando as espadas, ou seja, logo, logo teremos o PDT do nosso querido Blocks Fruit T, estou bem ansioso e esperançoso, né, porque é óbvio que eu quero que isso libere o mais rápido possível, porque, mano, o negócio aqui é muito louco, tá ligado, e, mano, quando isso aqui realmente sair, meu parceiro, o negócio vai ser tipo assim, de milhões, o negócio vai ser doideira, e, cara, mas qualquer atualização, qualquer coisa, eu trago pra vocês, qualquer novidade, vocês podem contar comigo, e é isso, mais uma vez peço desculpas se você se sentiu ofendido, com a minha pegadinha de primeiro de abril, amo vocês.